Seja bem-vindo ao Webtech Tecnólogos! Você que nos encontrou aí pelo Google ou vê através do Facebook, nosso canal do do YouTube ou através do nosso Twitter, você quer adquirir um sistema pronto? Webtech tem a solução! Basta clicar em sites prontos, temos aqui a solução para a sua empresa. Se você é comerciante ou tem loja ou quer mesmo um site para a sua empresa, clique nessa aba site para empresas e lojas. Se você quer ganhar dinheiro na sua cidade, estado ou região, temos aqui guias e classificados, também notícias. Se você tem uma prefeitura, temos aqui sistema prontinho para a prefeitura. Você tem uma revenda de veículos ou quer trabalhar com classificados de veículos em sua cidade, estado ou região ou até mesmo imóveis, Temos a solução também, a disposição. Também temos a solução para a sua web rádio, baladas e eventos. Caso você não queira um desses sites, que são os sites médios, você pode acessar aqui a página inicial do Webtech, rolar um mouse até a parte vermelha, onde tem lançamentos, mega sites e clicar em visualizar modelos. Aqui iremos disponibilizar diversos modelos de sites atuais, com programação atual orientada a objetos, bem legal. Veja o vídeo explicativo, veja essa página. Aqui tem a página que explica todos os detalhes e os sites, os mega sites, eles ainda vêm com aplicativo para Google Play. Prontinho para você, além de ter diversas outras funcionalidades aí, para você utilizar com o seu site. Bem simples e ele ainda cria sites para empresas, tá? Bem legal. Você pode ver o vídeo do painel de controle, bastando clicar aqui, tá? Os planos são diferenciados, porém você consulta aqui na área de planos, tá? Bem simples. Mas se você não gostou de nenhum desses sites, ah, eu não quero um site pronto, eu não quero um aplicativo pronto, eu quero um site para a minha empresa, mas eu quero que o Webtech desenvolva esse site. Crie lá o painel de controle, as funcionalidades, né? Você pode tirar o seu projeto do papel. Não precisa gastar o crédito do seu celular, não precisa nem mandar e-mail, tá? Basta você clicar aqui em 0800 Webtech e adicionar o seu nome, o assunto, o DDD, o telefone, né? O início do telefone e o final e clicar em solicitar ligação. A nossa equipe vai entrar em contato com você e tirar as suas dúvidas, tá? Podemos desenvolver para você, né? Tirar o seu projeto do papel, tá? O seu sonho, sua ideia do papel com preços incríveis aí, tá? Basta entrar em contato conosco e solicitar um orçamento. Ah, eu não quero que liguem para mim, tá? No 0800, é claro, você clica em suporte aqui, fale conosco, entrar em contato conosco na área de suporte. Tem o nosso número de telefone, né? Que é o 388-4418. Tem o nosso WhatsApp, que é o 998-36584. Você pode entrar em contato conosco facilmente, tá? Estamos há oito anos no mercado, desenvolvendo sites, sistemas e aplicativos aí. Estamos à disposição para tirar as suas dúvidas. Podemos criar do zero qualquer tipo de sistema. Também podemos analisar a sua empresa e verificar as possíveis falhas e criar uma solução em cima disso, né? Para facilitar e resumir sua empresa aí num sistema, sem você ter esse gasto todo com papel, tudo controlado pelo sistema criado pela Webtech Technologies. É claro que esse sistema poderá ser acessado pelo seu celular, pelo seu tablet e pelo seu computador, tá? Para facilmente. Entre em contato conosco no 0800-WEBTECH e tire suas dúvidas. Se você quer seguir a nossa página do Facebook, é bem simples. Como o nosso perfil está lotado e você não consegue adicionar, entrar como amigo no nosso perfil, basta acessar a nossa página da Webtech Technologies, que é facebook.com.br. e clicar em seguir. E aí você recebe todas as publicações na página. Webtech Technologies, tudo que você procura a um clique.